Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo. Está tudo meio bagunçado. Olha a bagunça, olha só. Bagunça, bagunça, bagunça. Estava mexendo as queijas aqui, bagunça. Mas daqui a pouco eu vou arrumar isso. Antes de arrumar isso aqui, eu quero mostrar para vocês a minha mais nova compra. Por quê? Porque está estourado. Vem aqui, muita luz ali. Mas depois, comprei o iPhone 12 Pro Max Silver. Não teve como fazer aquele unboxing bem certinho, tirando da caixa, tal, tal, tal. Foi muito, tive que ser muito rápido lá no Paraguai. Estava vindo embora. Então esse unboxing está vendo bem rapidinho. Tchau. 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 Ele é mais bonito do que eu imaginava. Olha aqui, as caixas que eu gosto de usar. Cadê? Deixa eu achar. Olha aqui. Coloca a caixas. Entendeu? Alguém fala, não adianta escolher cor que você compra uma caixas e apaga a cor. Apaga nada, porque eu só uso a mais vidas. Às vezes, caixas transparentes. Às vezes, eu uso uma mais escura. Às vezes. Na maior parte do tempo, as minhas caixas são assim. Olha aqui. Apagou a cor? Olha aqui. Apagou nada. Olha que coisa linda. Olha, mesmo com a caixas, muito bonita. Olha, esta caixas aqui que era do 12 Pro Max azul, né? Comprei ela acompanhando a cor. Vamos lá. Olha, até nessa caixas fica... Até nessa caixas ele fica coisa linda demais. Olha que bichinho lindo. Olha só. Tem vídeo dessa caixas no canal. Dá uma procurada aí. Tem o link também de onde eu comprei. Aí, protege aqui embaixo. As laterais ficam expostas. Mas olha que bacana que fica. O brancão bonito. Olha só. Olha lá. Maçãzita. Lindo demais, gente. Então, para esse tipo de material aqui, né? Obviamente, vai arriscar mais fácil. Tem facilidade para arriscar. Eu procuro usar sempre case caso lateral bem maleável. Então, eu uso o meu amigo braço, tá? Ele é... Isso aqui tem no mercado livre para vender. Tem em mercados para vender. Então, assim, não é todo dia. Dizem que se passar em excesso é capaz até de estragar o brilho. Não sei isso, tá? Mas assim, eu nunca tive problema. Por quê? Eu vou passar isso aqui duas vezes no mês, entendeu? Você pega ele com uma estupinha, ó. E mole aqui no braço, né? E você vai pegar... É só para esse tipo de material, né? Não adianta querer usar no dourado, no azul. Não vai dar certo. É só para essas laterais aqui. E eu passo. E o bicho fica brilhando, gente. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Eu sei que tem perigo de arriscar, que tem mais facilidade para arriscar, mas... Ele é muito bonito. Eu não resisti. Olha que coisa linda. Olha. Eita! Oh! Vamos no balanço da cadeira. Oh! Voltou. Para cá. Voltou. Nossa, é muito. Olha. Olha que coisa linda. Aqui, de perfil. Eu sou meio doido, né? Eu confesso que eu sou meio doido. Olha que coisa linda. Muito bonita demais. E na sua opinião, eu não sou tão da verdade, mas é gosto, né? Mas na sua opinião, qual é a cor mais bonita? Você acha bonita essa cor? Você não correria o risco de comprar? Porque tem mais facilidade para arriscar? Enfim, meu amigo, vamos interagir. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Ela vale muito. Eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Meu Deus.